Boa noite galera Aqui na beira do rio Urucuia Acabei esquecendo De trazer o isqueiro dessa vez E agora o trem apertou Viu Vou ter que acender fogo Sem isqueiro Como o recurso aqui é pouco Vamos ver O que a gente faz com o recurso que tem Não recomendo muito Fazer isso não galera Tirei o fio Da lâmpada Tá lá em cima Da extensão E agora Quero encostar o negativo no positivo Coloquei um pouquinho de gasolina E vou ver Quando der a faísca Ver se acende É o meu único recurso que eu tenho aqui Mas mexer com gasolina Não é muito bom não Não é muito recomendável Vamos ver o que a gente faz Olha só galera Eu coloquei o bombril aqui Não tava funcionando muito A faísca Da Das pontas Dos fios Tava muito fraca Acho que a bateria já tá A bateria velha Fraca Aí eu fui Coloquei um pedaço de bombril E a faísca Jogou no pedaço de bombril Que ele é Ele também pega muito bem Com a faísca Não sei explicar O fenômeno direito Porque o bombril Aparentemente Ele vem do aço É tanto que o bombril Ele enferruja Mas tão somente De encostar uma faísca Aqui no bombril Tá vendo aí Aí você sopra E ele acaba pegando Na gasolina Tá vendo aí Como o bombril Ele pega fogo Com facilidade Apenas Encostar o fio Positivo no negativo E ele acendeu Aí o bombril Ele queima bem fácil Aí eu peguei Soprei Pegou aí Tá com o nosso fogo aceso Uma dica pra vocês Aqui É pra acender fogo Assim também Então o celular Que A maioria dos celulares Atualmente Não tira a bateria Mas Tem uns mais antigos Que ainda tira Tem aquele polozinho Da bateria Onde tem um ferrinho Onde transmite a energia Você encosta o bombril Naquele polo Da bateria Do celular E ele sai Uma faísca E você sopra Num lugar De uma palha Ou Até mesmo Com um pouquinho De combustível Cuidando pra ser pouco Porque isso é muito perigoso Então foi esse vídeo Aí galera Acendendo fogo Na beira do rio Aqui Sem isqueiro Se inscreve no canal Deixa um like Aí pra nós Deus abençoe a todos Valeu Tchau